Ok, a gente vai começando aqui, depois o pessoal vai entrando, né? Bom, então essa é a nossa terceira aula aí de tecnologia farmacêutica 1, né? Nossa farmacotécnica 1, primeira etapa. Na nossa primeira aula a gente falou um pouquinho sobre algumas definições, né? E as definições que estão lá nas generalidades da farmacopéia, né? Que são a base aí pra gente começar a estudar a farmacotécnica. Na aula passada a gente estudou e viu um pouquinho sobre estabilidade. Então a gente falou um pouco sobre estabilidade de medicamentos, como é que a gente faz pra manter a estabilidade do medicamento, como fazer o medicamento durar mais, né? As funções dos estabilizantes, daqueles produtos que servem pra estabilizar o medicamento. Então a gente falou sobre isso na aula passada, né? A estabilidade fisico-química e microbiológica do medicamento, antioxidantes, conservantes, a estabilidade desses produtos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre boas práticas de fabricação. No Ava tá um pouquinho alterado, né? O pessoal colocou boas práticas de fabricação no segundo encontro. Eu preferi passar para o terceiro encontro, mas não vai alterar em nada. A ordem dos fatores não vai alterar o nosso produto, né? A gente vai falar hoje sobre boas práticas de fabricação. Deixa eu pegar os slides aqui pra vocês. Qualquer dúvida vocês podem ficar à vontade pra gente discutir, tá? Desculpa aí a cara de sono. A gente acorda cedo, assim. E tem que colocar a cara aqui no Teams pra vocês. É uma cara muito boa, né? A cara meio inchada de sono ainda. Não que eu acordei agora, mas de manhã não tem como. Espero que vocês estejam vendo aí nossos slides. Então, vamos falar aí de boas práticas de fabricação. A nossa aula de hoje. Bom, o que são essas boas práticas de fabricação? A gente começa aí dando os conceitos de boas práticas de fabricação. Que são sistemas que vão garantir que os produtos sejam consistentemente produzidos e controlados de acordo com padrões necessários de qualidade. Então, a gente precisa dar uma garantia de que esses produtos saiam de maneira ideal pra população. Isso é muito usado nas indústrias médicas, farmacêuticas e alimentícias. Ele é projetado pra minimizar os riscos envolvidos em qualquer produção que não possa ser eliminado por meio do teste do produto final. Então, as boas práticas de fabricação, elas vão, como eu grifei aí na palavra, minimizar os riscos. Você não consegue zerar os riscos da produção de um produto defeituoso ou com algum problema. Então, as pessoas se assustam muito quando tem ali algum produto ou alguma falha na indústria de medicamentos. Ou até em farmácias de manipulação, ou algum produto que veio com um erro grosseiro, ou algum erro de fabricação mesmo. Porque as pessoas estão acostumadas a ter muita segurança no que sai da indústria. A medicação produzida pela indústria, ela sai com uma confiabilidade muito alta. Então, quando acontece algum problema, as pessoas estranham muito. Saem na mídia, ou querem levar na justiça por alguma coisa. Só que as boas práticas de fabricação, elas não conseguem zerar o risco. Sempre existe o risco de um produto sair com algum defeito. A gente está falando de pessoas, de seres humanos. E pode acontecer algum erro em alguma etapa de produção. Nós temos uma indústria que tem várias operações unitárias. E essas operações unitárias são vários processos, pequenos processos, que precisam ser realizados com muito cuidado, para que no final a gente tenha um produto de qualidade. E quando a gente faz um produto industrial, a gente tem aí um lote gigantesco de produtos saindo, em escala industrial. Não é uma coisa simples você liberar um lote inteiro de produtos para a população. Então, a gente consegue minimizar os riscos, mas não consegue zerar os riscos pelas boas práticas de fabricação. Ah, mas professor, então não é importante. É muito importante. As boas práticas de fabricação, elas são muito importantes, porque isso dá uma confiabilidade. Toda essa questão de você ter produtos que a população não questiona, porque a população basicamente não questiona os produtos industrializados, porque as pessoas já têm na sua cabeça que são produzidos com muita segurança, com boas práticas de fabricação. E essa BPF, a gente pode começar a chamar de BPF a partir daqui, que é a sigla de boas práticas de fabricação, abrange todos os aspectos da produção, desde esses materiais de partida, as instalações e os equipamentos, até o treinamento e a higiene pessoal dos funcionários. Então, cada detalhe dentro das BPFs são pensadas pensando na qualidade final do produto. Muitas das regras pensadas pelas BPFs também visam a melhor condição de trabalho do funcionário, visam colocar o funcionário para desempenhar o máximo do seu papel dentro daquela área que ele está trabalhando. Então, otimizar o processo, não deixar o funcionário trabalhar além do excesso, acima dos seus pontos de produção máximos, são pensados também pelas BPFs. Que você consiga ter ciclos onde o funcionário retorne 100% daquilo que ele foi contratado para fazer. Então, você consegue aí, dentro da BPF, colocar as pessoas para fazerem 100% daquilo que elas foram contratadas. E os POPs, que são chamados de procedimentos operacionais padrão, que têm que ser escritos, detalhados, são documentos essenciais para cada processo, para afetar a qualidade do produto acabado. Então, para cada etapa que é feita, cada vírgula que é realizada, você tem um procedimento operacional padrão para explicar muito bem por que aquela etapa de processo deve acontecer. Então, não existem etapas do processo que são etapas inúteis. Então, cada etapa do processo tem que ter a sua importância, tem que estar ali por algum motivo. Se não tiver motivo para aquela etapa estar ali, você retira ela do processo para diminuir a quantidade de processos na produção de um medicamento. Então, o procedimento operacional padrão vai detalhar cada etapa, cada movimento da matéria-prima, cada parafuso enroscado ali numa máquina, por que você precisa calibrar aquele equipamento, apertar aquele parafuso, nivelar aquela balança. Tudo isso tem que ser detalhado pelos procedimentos operacionais padrão. A gente fala muito de BPF e fica muito assim, não, é parte documental, mas a gente esquece que é uma mistura de documentos, documentos brutos com ciência. Então, você precisa ter uma boa gerência documental, você precisa ter aí essas provas documentadas do que você faz durante os processos de fiscalização, seja pela vigilância sanitária ou seja por empresas auditoras, você tem que ter papéis que mostrem que você está fazendo aquilo, ou papéis, ou câmeras, vídeos, você tem que ter registro daquilo que você faz. Mas isso é vinculado a uma ciência muito grande. Então, é vinculado a tudo aquilo que a gente estuda dentro do curso de farmácia relacionado à fabricação do medicamento. A parte farmacotécnica, ela tem que ser cumprida rigorosamente e para que a farmacotécnica dos medicamentos seja cumprida, a execução daquela forma farmacêutica, a gente precisa documentar cada passo. Muitas vezes eu já ouvi críticas falando assim, ah, mas o papel aceita tudo. No dia da fiscalização, você pode criar ou alterar dados para passar na fiscalização. Sim, pode. Só que os fiscais, eles ficam cada vez mais espertos, eles sabem diferenciar um documento que foi alterado de um documento que tem dados aleatórios de vários dias. Então, você consegue verificar isso também. Não compensa você arriscar um processo de produção alterando dados de registro. Então, as empresas estão cada vez mais cientes que dados reais de como as etapas realmente acontecem são cada vez mais importantes para a garantia da qualidade do seu produto. Não compensa você colocar uma empresa em risco por conta de uma auditoria ou de passar numa auditoria por conta de registros falsos. Então, a gente tem que ter sistemas para fornecer essas provas documentadas de que os procedimentos corretos são seguidos consistentemente em cada etapa do processo de fabricação toda vez que um produto é fabricado. Então, a gente tem que ter essa consistência. Então, quanto mais a gente consegue mostrar para o fiscal que aquele processo é monitorado, que aquele processo é registrado, que aquele processo tem uma demanda de registro muito boa, que aquilo ali é automatizado, tem um computador que faz a entrada, a saída da matéria-prima. Então, tudo isso conta pontos na hora de uma fiscalização e isso influencia no resultado final das suas vendas, por exemplo. Você consegue ter uma confiabilidade maior das pessoas que compram de você, não só do cliente na ponta ali, na drogaria, na farmácia, no final. Mas você consegue também exportar com mais facilidade, distribuir essa medicação pelo Brasil com mais facilidade, você consegue ganhar licitações com maior facilidade. Então, tudo isso influencia no resultado final do seu produto e influencia nas vendas do seu produto também. A gente fala muito que a indústria farmacêutica é a indústria de saúde. A gente vende saúde, medicamento é algo para melhorar a saúde da população, mas é um produto. Então, esse produto tem que ter uma qualidade assegurada para que a gente consiga vender esse produto também. Pois não? Alguém falou alguma coisa aí no chat? Pode ficar à vontade. E aí a gente pergunta quem que regula essas boas práticas de fabricação? Quem que exige que essas práticas sejam colocadas aí em prática? E a gente tem aí que, desde 92, a gente tem uma compilação das boas práticas de fabricação feitas pela Organização Mundial de Saúde. Então, a gente consegue, primeiro, pelo órgão maior de saúde do mundo, que é a OMS, que publicou uma diretriz em 92 para a fabricação de produtos biológicos e farmacêuticos. Lógico que as boas práticas de fabricação vêm antes disso. 92 aí tem pouco mais de 20 e poucos anos, está completando quase 30 anos, 29 anos dessa compilação. Mas, além dessa compilação, a gente tem que as boas práticas já tem algum tempo. A gente vai falar um pouquinho desse histórico aqui, mas a OMS publicou isso e fica mais fácil da gente ter um direcionamento. Porque quando você tem uma organização que direciona, os outros países conseguem também criar as suas BPFs baseadas naquelas que foram sancionadas pela OMF. A gente tem embaixo que a BPF é usada principalmente em 100 países, incluído Austrália, Europa, China, Filipinas e o Vietnã. Cada país é responsável pela aplicação da BPF da sua região. A esposa trouxe um cafezinho aqui para a gente melhorar a garganta, melhorar a voz, tirar essa voz de zumbi que acabou de sair do túmulo, que a gente tem essa voz meio rouca pela manhã. Então, a gente vai calibrando a voz aqui enquanto começa a aula. A gente tem que nos Estados Unidos as BPFs são aplicadas pela Federal Drugs Administrations, conhecida de nós como FDA. FDA que foi tão falada na regulação de vacinas desse ano, na liberação de vacinas. Esse FDA é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, que por meio de suas disposições atuais de boas práticas de fabricação. Lá se chama Current Good Manufacturing Practices. Então, CBPF, ou CBPF, que em inglês significa Boas Práticas de Fabricação em Correntes. E abrange uma ampla gama de setores, como os cosméticos, os alimentos, os dispositivos médicos e medicamentos controlados. Então, tudo que vai no corpo humano, a parte cosmética, a parte alimentícia, médica e medicamentos controlados ou não, passa pelo FDA, que é essa regulação dos Estados Unidos. É interessante que a gente fala do FDA e cita muito isso, mas a professora Anvisa, FDA, por que a gente fala muito do FDA que se eles estão nos Estados Unidos. Mas o FDA, ele cria regras para os Estados Unidos e geralmente essas regras são seguidas pelo restante do mundo. Então, se uma medicação é aprovada pelo FDA, muitas pessoas, muitos outros países vão seguir as mesmas práticas de fabricação do FDA por ser um órgão que tem um certo rigor no seu caráter de aprovação desses medicamentos e dessas substâncias. Então, se o FDA aprova, geralmente é seguido por outros países a aprovação desses mesmos produtos. Os regulamentos, então, da CBPF nos Estados Unidos têm os requisitos mínimos para métodos, instalações e controles usados na fabricação, processamento, teste e embalagens de produto. Então, você tem ali como se fosse a lista mínima do que você deve fazer para produzir uma medicação com qualidade. Então, você consegue ali dar o mínimo de qualidade para aquela medicação. Tirando aquilo dali, por isso que quando você não tem algum item durante uma fiscalização, a empresa é reprovada, porque aquilo dali é requisito mínimo. A empresa pode fazer mais do que aquilo para garantir a validação dos seus medicamentos. Existem empresas que fazem além do necessário para não ter problemas na fiscalização. E o que acontece? Durante as revisões e as auditorias que são feitas pelas boas práticas de fabricação, muitas empresas que têm setores mais avançados e que garantem uma qualidade maior do seu medicamento, os fiscais olham para aquilo e falam poxa, se essa empresa está conseguindo fazer num nível tão excelente o processo, por que as outras não podem chegar nesse nível também? E aí, as legislações passam a ficar cada vez mais difíceis, porque as empresas vão puxando o nível cada vez mais para cima, as fiscalizações vão ficando atentas a esses detalhes de inspeção, e isso vai aumentando cada vez mais o nível de cobrança das fiscalizações. O medicamento que é produzido hoje no Brasil tem uma segurança muito maior do que o medicamento que era produzido há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, digamos assim, porque as regras de segurança, de controle cobradas pelas fiscais aumentam cada vez que uma legislação entra em vigor. E o FDA realiza inspeções de instalações nos Estados Unidos para garantir a conformidade com o CBPF. Violações graves podem levar a recalls de produtos por solicitação do FDA. Então, se ocorre algum problema num lote, a fábrica pode ter que fazer o recall do produto, chamar todo mundo de volta, pegar o lote, destruir o lote, ou guardar esse lote para uma análise posterior. Tudo isso pode acontecer de acordo com o que for solicitado pelo FDA nas fiscalizações. Queria falar um pouquinho do histórico das BPFs, de como começou isso. E isso vem do começo do século passado, 1906, com a publicação do Food and Drug Act, do ato de comidas e drogas nos Estados Unidos, que foi o primeiro ato de publicação de boas práticas de fabricação em si. Em 1937, mesmo com essa publicação, ocorre um evento trágico envolvendo a troca indevida de solvente de elixir, resultando em várias mortes de pacientes. Nesses eventos trágicos é que ocorre, às vezes, a ampliação de regras de boas práticas de fabricação. Nós vimos isso acontecer no começo do ano passado aqui no Brasil com aquela cerveja belo-horizontina, se eu não me engano, é esse o nome da cerveja artesanal. Artesanal, sim, era fabricado em uma pequena fábrica, que ocorreu a troca de um fluido, um fluido de refrigeração da cerveja, foi para a própria cerveja. Isso matou várias pessoas. É um processo que a mídia, sumiu um pouco da mídia por conta do coronavírus, que foi na mesma época, mas no começo de janeiro do ano passado, teve esse problema, que foi como se fosse esse evento trágico aqui de 1937, onde ocorreu um problema na fabricação de um produto alimentício industrial. Então, a gente não está livre desses problemas. Até hoje não se sabe se foi uma sabotagem de funcionário, ou se foi um problema mesmo no maquinário, o que aconteceu para que essa substância tenha se misturado com a cerveja. Mas são problemas de boas práticas de fabricação que levam a mortes de pacientes, levam a problemas muito graves, que depois retornam com amplificação de regras e retornam também com endurecimento de liberações e de etapas de processo na fabricação, tanto de medicamentos quanto de alimentos. A gente tem aí que os alimentos também são bem rigorosos com relação às BPFs. Então, um ano depois desse evento trágico, em 1938, ocorreu a implementação da Federal Food, Drugs and Cosmetics. Então, ocorreu a implementação desse órgão, em 1962, ocorreu um evento, um evento de nível mundial, que eu acho que quem estuda farmácia sempre está ciente desse evento, que é o uso da talidomida por gestantes e o nascimento de bebês com foco melia. Aquele medicação talidomida, que era muito prescrita por médicos para tirar as náuseas e os enjoos durante o processo de gravidez. as mães tomavam e ocorria um problema genético com os bebês e eles nasciam aí sem braços, sem pernas. a gente ainda tem algumas pessoas, várias pessoas que são resultantes desse processo, desse evento, que são os filhos da talidomida, que as pessoas falam, que são pessoas que nasceram sem braços e sem pernos por conta desse problema da talidomida. E esse problema não foi um problema de fabricação em si, foi um problema de desenvolvimento da fórmula, do princípio ativo. Então, o princípio ativo foi liberado para uso, foi considerado seguro, foi considerado tão seguro que era prescrito para mulheres grávidas. A partir de 1962, então, ocorreu assim que a maioria das medicações não podem mais ser prescritas para mulheres grávidas. Por medo aí de correr problema na formação dos bebês. Em 1962, também foi lançado a United States Pharmacopeia e o National Formulary, que foi instituído como compêndido oficial para as indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos. Em 1970, ocorreu a fundação da Pharmaceutical Special Corporation Chain e em 1981, tenho aí minha idade, quase 40 anos, a publicação da primeira BPF brasileira ocorreu em 1981. em 1995, em 1995, foi adotado os benefícios aqui no Brasil segundo a Organização Mundial de Saúde, então, teve esse espaço de tempo para o Brasil se adequar, a indústria farmacêutica aqui no Brasil e as normas farmacêuticas vêm se aprimorando desde os anos 70, então, esse espaço de tempo que tem entre a aprimoração das regras, a criação das regras e a aprimoração é o espaço para a indústria se acomodar. Se você tem aí um mercado que passou anos sem uma regulação, quando você cria regulações, esse setor chia, e ainda mais, chia assim, ele reclama, ainda mais um setor que tem um lobby tão grande quanto a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica ela tem muito dinheiro, ela tem muito poder de persuasão pelo dinheiro, então ela consegue aí às vezes esticar os prazos, modificar um pouco as regras para ir se acomodando às exigências do mercado. Então aí a gente tem de 81 a 95, primeira publicação da BPF e depois a adoção da BPF segundo a OMS. Em 1999 ocorreu a criação da Anvisa, então a gente tem aí a Anvisa que a gente tem tanto respeito e medo das fiscalizações da Anvisa, ela nasceu em 1999, tem pouco mais de 20 anos a criação da Anvisa e depois da criação da Anvisa as regras começaram a ficar cada vez mais pesadas e mais difíceis de serem seguidas. A primeira regra que foi implementada com rigor foi a RDC 33 de 2000. que foi a primeira BPF brasileira do setor magistral e foi justamente na época que eu entrei no setor magistral. Eu comecei a trabalhar com farmácia de manipulação desculpa, tô um pouco de renite aqui hoje. Comecei a trabalhar com farmácia de manipulação em 1999 mas não como farmacêutico. Em 1999 eu tinha 18 anos e eu trabalhava como entregador trabalhava ali com a minha mobilete aqui na cidade entregando medicações. Só que eu vi o crescimento desse setor. Então era um setor que não tinha regulação. Então era um setor onde a matéria prima entrava e era feita de forma muito artesanal as medicações. Tinha uma prática de como fazer esse medicamento manipulado só que não tinha uma regulação para falar tem que ser feito assim. E a indústria com a criação da Anvisa como a indústria começou a ser muito cobrada eles começaram a voltar os olhos para o setor magistral. Falou assim não, mas se aqui na indústria nós somos cobrados tão cobrados com as boas práticas de fabricação por que que as farmácias magistrais podem fazer essas medicações sem ser tão cobradas assim ou com a cobrança mais suave sobre as o setor magistral. Não, tem que ter uma legislação mais rígida. E aí no ano 2000 em abril do ano 2000 foi criada a primeira BPF do setor magistral e eu lembro bem que a RDC33 ela veio com muita força muita farmácia de manipulação falou que ia fechar porque estava cobrando ali controle de qualidade e várias outras coisas de uma farmácia de manipulação só que isso em vez de enfraquecer o setor magistral fez o setor se fortalecer. Então hoje as pessoas confiam muito mais no setor magistral por conta dessa legislação. Na época estavam correndo muitos casos de problema de contaminação cruzada com medicamentos manipulados. E aí o que que acontecia? Principalmente atletas que usavam suplementos do setor magistral estavam sendo pegos no exame antidoping e isso ocorria porque se manipulava hormônios e antibióticos antibióticos hormônios e outros produtos citostáticos também se manipulava esses produtos na mesma bancada que fazia medicação de suplementos e isso ficou muito claro que dava contaminação cruzada dentro da farmácia magistral e aí os atletas caíam no antidoping a primeira coisa era culpar a farmácia de manipulação que eles faziam suplemento pelo problema no doping registrado no doping então no ano 2000 surgiu essa primeira legislação do setor magistral em 2001 a RDC número 134 de 2001 atualiza as boas práticas de fabricação brasileira então teve uma atualização em 2001 logo depois em 2003 teve uma nova atualização com a RDC 210 de 2003 atualizou o CEPPF de novo em 2006 seis anos depois de sair a RDC 33 teve uma atualização da RDC brasileira do setor magistral e em 2007 ocorreu o lançamento da RDC número 67 de 2007 atualização mais uma vez da RDC da BPF brasileira do setor magistral essa atualização de 2007 para o setor magistral ela veio com muitas regras diferentes então ela mudou muito a forma da fabricação magistral de medicamentos no Brasil e eu gosto de puxar um pouco para o setor magistral que é o setor que eu trabalhei mais durante esse tempo de mudança e eu vi essa mudança acontecendo e os donos de farmácia de manipulação arrancando os cabelos porque falando que não ia dar conta de trabalhar mais uma vez veio a legislação amplificou as regras e isso deixou as medicações mais confiáveis o que tornou o setor mais competitivo então as pessoas confiaram mais no setor magistral então a regra válida até hoje é a RDC número 67 de 2007 para o setor magistral é uma RDC que já tem 14 anos vai fazer 14 anos agora esse ano então provavelmente já devem estar pensando numa atualização para essa RDC em 2008 teve uma complementação dessa BPF a RDC 87 de 2007 mas ela não não tirou as cargas legais da RDC 67 de 2007 em 2010 teve uma atualização da BPF brasileira para as indústrias número 17 de 2010 e a última versão da BPF brasileira para as indústrias foi a RDC número 301 de 2019 novinha saindo do forno que foi a última atualização que a indústria teve que se adequar boa parte relacionada à estabilidade dos medicamentos que nós vimos na aula passada estão dentro dessa BPF da RDC 301 de 2019 então é a RDC bem nova que traz muita segurança para as medicações para o setor de fabricação de medicamentos aqui do Brasil bom a gente vai elencar agora 10 diretrizes básicas das BPFs que são um padrão observado para para a gente conseguir ter boas práticas de fabricação primeiro que as BPFs visam diminuir os riscos inerentes a qualquer operação de fabricação por exemplo falei para vocês já da indústria farmacêutica as contaminações cruzadas e confusões na produção farmacêutica visam também economizar dinheiro e desenvolver melhores padrões de fabricação então a gente vai analisar 10 orientações básicas de BPF a seguir esse argumento é muito importante para você farmacêutico que vai trabalhar com implantação de controle de qualidade ou de boas práticas de fabricação economizar dinheiro quando você fala com o seu chefe de setor ou com superior com relação a melhorar procedimentos a primeira coisa que ele vai pensar é assim para que eu vou gastar mais se algo já está funcionando então o primeiro foco que eu acho que todo farmacêutico deve ter com relação a melhoria de um setor ou de um processo para conversar com o setor administrativo seria economizar dinheiro se você consegue mostrar que aquela nova implementação colocada naquela linha de produção naquela operação unitária aquela melhoria vai gerar um retorno financeiro para a indústria que você trabalha ou para a farmácia de manipulação que você trabalha já é um primeiro passo para você ter um bom argumento para que esse processo seja implantado dentro da sua empresa economizar dinheiro muitas vezes não passa pela nossa cabeça porque nós somos formados na área da saúde a gente quer segurança a gente quer que o medicamento seja produzido com a melhor qualidade possível para garantir que isso chegue com melhor qualidade nas mãos do cliente do paciente que vai utilizar então a gente tem essa visão ainda muito romantizada do que é a fabricação do medicamento dessa coisa de ser um produto para a saúde só que na área administrativa as pessoas estão pensando no lucro da empresa no dinheiro que está sendo dispensado para colocar aquele processo que você quer funcionar então se você chega com o argumento de que é simplesmente para melhorar a situação o dono da empresa vai virar para você e vai falar assim bom você está querendo implantar um processo que não está sendo cobrado ainda pela fiscalização qual que é a vantagem que a gente vai ter nisso então a primeira carta que você tem que ter no bolso é vamos economizar dinheiro se você não consegue economizar dinheiro você tem que economizar tempo que tempo também é um ativo às vezes mais precioso do que dinheiro que o tempo não volta mais dinheiro você recupera em outras transações não nós vamos diminuir o tempo de produção nós vamos diminuir o retrabalho diminuir o reprocesso então são as cartas que você tem que ter na manga na hora de de você sugerir uma mudança de processo tirando isso você pode colocar também na mesa é uma nova exigência da vigilância da fiscalização são são novas exigências por conta das novas regras que estão em vigor e aí você tem que ter na ponta da língua também quais são essas regras você tem que deixar bem claro para o setor administrativo que nós vamos implantar tais procedimentos para seguir a regra tal do artigo tal da linha tal das novas práticas de fabricação que estão sendo cobradas pela fiscalização e nós farmacêuticos temos muito receio de sermos cobrados pelos fiscais da vigilância sanitária então a gente quer sempre que esteja tudo prontinho só que na maioria das fiscalizações que eu já participei e deixo isso bem claro os fiscais eles vêm primeiro com o intuito educativo ninguém chega no seu processo se ele tiver os mínimos de cuidados funcionando fechando a sua linha de produção por conta de uma nova exigência se você está conseguindo fazer aquilo ou está tentando fazer os fiscais vêm e falam olha de acordo com as fiscalizações que nós estamos fazendo está sendo feito assim e assim e eles te dão um prazo mesmo que seja curto para se adequar a esse processo e muitas vezes o setor administrativo por mais que cobre isso do farmacêutico não quer ter nada no relatório de fiscalização eles entendem que a partir do momento que é feita a fiscalização que é dado um prazo para você cumprir aí sim eles vão cumprir porque senão eles não vão gastar dinheiro com isso então existem esses detalhes nos processos de implantação que é bom que vocês saibam que ocorre isso aí não está em nenhum livro é prática de vivência do que acontece realmente dentro de uma indústria ou de uma farmácia de manipulação então dentro dessas dez diretrizes básicas e é bem importante a gente saber que não são diretrizes fixas são ideias que a gente pode pegar para a nossa vida de profissional mesmo primeiro é estabelecer bons procedimentos escritos então o básico da BPF é você fazer um procedimento escrito detalhado que vai ajudar os trabalhadores a realizar seu trabalho de maneira mais eficiente e em conformidade com as BPFs os procedimentos devem ser claramente definidos e executados consistentemente você tem que ter procedimentos fáceis de serem seguidos preferencialmente ilustrados com bons fluxogramas que mostrem as etapas dos procedimentos tá então se você tem um procedimento que é longo demais tá às vezes você cria um fluxograma muito grande muito difícil as pessoas tem essa mania ainda de criar fluxogramas que é um processo que liga naquele que liga naquele outro e não sei o que algumas pessoas gostam de ver esse fluxograma gigante então se você tem esse processo complicado parte esse processo em pequenas outras etapas divida esse processo em pequenas outras etapas para você criar fluxogramas menores para que o trabalhador da linha de produção pessoal da limpeza pessoal técnico pessoal que vai trabalhar com você entenda para que aquele procedimento está ali para que ele tem que ser escrito então deixar o procedimento mais claro possível na linguagem científica mais adequada às pessoas que vão ler é muito importante você ter essa didática na hora de fazer um treinamento de cobrar um treinamento porque se você faz um treinamento você tem que saber se aquilo ali realmente foi absorvido pelas pessoas então primeira etapa estabelecer bons procedimentos escritos é muito importante para a diretriz básica de BPF para você conseguir uma boa adesão de BPF segundo qualifique e valide os processos depois que você faz a parte escrita você precisa validar o sistema e avaliar o desempenho dos funcionários isso deve ser feito a seguir nesse estágio que o teste de qualidade entra em cena não adianta nada você falar assim não eu treinei a pessoa assinou porque treinou agora a pessoa tem que ser mestre naquilo que ela foi treinada não você tem que avaliar se tudo que você fez com relação aos procedimentos e treinamentos está realmente validado e como você valida isso fazendo teste de qualidade sabendo se o seu procedimento que você colocou que você implantou realmente está sendo seguido pelos seus funcionários se você tem uma repetibilidade naquela etapa se aquela etapa ela consegue se repetir com funcionários diferentes com setores diferentes se você consegue o mesmo grau de qualificação em turnos diferentes porque muitas vezes na indústria a gente tem matutino noturno turnos de madrugada então primeiro, segundo, terceiro turno se os turnos conseguem te entregar aquela etapa com a mesma qualidade dos outros então você tem que qualificar e validar esses processos não adianta você só impor esses processos para os seus funcionários terceiro identificar papéis e responsabilidades então é importante que você criar uma descrição do cargo para cada trabalhador isso vai evitar mal entendidos reduz o risco de afetar negativamente a qualidade do produto e com as descrições de trabalhos definidas todos estão cientes das suas tarefas e questões como sobreposição de responsabilidades que podem ser evitadas a gente tem vários profissionais trabalhando nos mesmos setores e muitas vezes o que um pode fazer fica quase no limite do que afeta o que outra pessoa pode fazer então quanto mais claro você deixa qual que é a função daquelas pessoas ali dentro daquele setor você evita que uma pessoa consiga o serviço de outra e aí você define muito bem qual que é a responsabilidade da pessoa a pessoa chega no setor de trabalho sabe o que tem que fazer ela não fica ali patinando horas até achar algo pra fazer não a pessoa tem que chegar ali no setor e saber eu fui contratado pra fazer isso tá a minha responsabilidade é essa se a pessoa tem uma gama de tarefas ela tem que saber pelo menos quais são as tarefas principais quais são os problemas que ela tem que resolver primeiro e isso é muito fácil de identificar nos níveis superiores você vê um funcionário perdido o dia inteiro sem saber o que faz então se você tem um nível superior dentro da empresa que geralmente o farmacêutico ele é responsável por outras pessoas nós somos geralmente responsáveis por equipes né equipes de um setor tal ou pelo menos a gente tem subordinados por mais que a gente não seja o top dentro da indústria a gente tem algumas pessoas que são subordinados avalie bem o que que seus subordinados fazem tá e descrevam pra eles o mais claro possível o que que eles têm que fazer pra não 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 deixar eles fazerem essa sobreposição de responsabilidades tá e avalie-se também tá você tem que se auto avaliar e ver se você não está pegando responsabilidade de outras pessoas ou delegando responsabilidades que são suas tá então identificar papéis e responsabilidades é diretriz básica de boas práticas de fabricação muita gente tenta se esquivar desse item fala não isso aí é coisa do RH recursos humanos que tem que fazer recursos humanos faz sim esse tipo de identificação só que a área técnica farmacêutica sabe melhor que recursos humanos o que que é necessário para as boas práticas de fabricação de medicamentos concordam comigo que essa responsabilidade de identificar papéis e responsabilidades é do recursos humanos só que tem que ser filtrado pelo farmacêutico também quarta diretriz básica manter todos os registros então você tem que manter registros e registros permitindo rastrear todas as atividades realizadas durante as operações de manufatura tá a prática de manutenção de registros permite documentar problemas não conformidades reclamações e outras questões relativas a processos até pouco tempo atrás era muito complicado você tinha que ter um setor dentro da empresa chamado arquivo morto para colocar toda a papelada que era gerada como forma de registro na fabricação de um medicamento hoje em dia ainda existe também o arquivo morto existe muitas empresas necessitam de ter boa parte desses registros em papel só que com o avanço da tecnologia a gente consegue ter isso registrado em computação a gente consegue ter registros mais confiáveis nós conseguimos registros automatizados então quanto mais você consegue automatizar os seus processos melhor você consegue colocar isso diretamente no computador isso é muito bom você ter uma máquina que registra para você tudo que acontece com a medicação por exemplo a máquina começou a funcionar então aquele computador já registra data e hora que começou a realizar aquele processo aquele processo demora 20 minutos a máquina vai registrar realmente se ocorreu o processo dentro do tempo que foi planejado então quando você consegue automatizar os registros e guardar isso essa informação dentro de um backup de tecnologia de informação fica muito mais fácil porque você consegue depois pegar esses dados brutos e analisar e mostrar para seus superiores ou para os fiscais que o seu processo ele é linear ele consegue ter uma repetibilidade então se você tem isso você consegue ter essa repetibilidade isso também ocorre com não conformidades reclamações e outras questões relativas ao processo se você tem não conformidades e reclamações que são filtradas por um sistema automatizado ou que são registradas por um sistema automatizado você consegue ter quantidade de respostas de não conformidades quantidade de reclamações que foram atendidas por mês que foram sanadas problemas que foram sanados tudo isso pode ser automatizado hoje em dia e os registros estão se tornando cada vez mais fidedignos cada vez mais condizentes com a realidade de trabalho um registro que era muito alterado antigamente era o registro de temperatura do local se tem uma área que tem que ter uma temperatura no local o funcionário tinha que anotar a temperatura todos os dias daquele local aí dava fiscalização o funcionário tinha esquecido de anotar 10 dias ele ia lá e preenchia com a mesma temperatura 10 dias seguidos hoje em dia você tem computadores que medem para você a temperatura já está ligado no termômetro e mede a temperatura do ambiente se você quiser de hora em hora você tem um registro de variação dessa temperatura durante o dia então você não precisa mais se preocupar em colocar um funcionário para registrar essa temperatura para você e isso melhora a confiabilidade no processo porque para a pessoa entrar no sistema e alterar os dados daquele registro é muito complicado entra aí também um papel muito grande da tecnologia de informação os sistemas estão cada vez mais robustos com relação a fraudes então o dono da empresa não quer que as pessoas alterem esses registros então a tecnologia de informação cria sistemas que se você alterar algum dado alterar algum parâmetro do sistema alterar algum registro do sistema você tem que escrever embaixo uma justificativa porque você alterou aquele registro então você tem que escrever embaixo a justificativa você pode alterar como farmacêutico você pode mas você tem que justificar e outro problema também que a tecnologia de informação tem que andar alinhado com o farmacêutico seria o backup desses dados se você tem que manter registros e registros desses desses processos você não pode deixar isso no computador ali numa salinha dentro do almoxarifado por exemplo porque se a indústria pegar fogo e destruir aqueles dados você não consegue mais recuperar esses dados hoje em dia a gente já tem backups em nuvem e não só de um servidor você consegue por exemplo fazer o backup em vários tipos de servidores diferentes ou em serviços diferentes porque se você tiver problema com aquele backup em nuvem você tem outro backup em nuvem você não precisa ter mais só o backup em discos físicos dos seus processos de registros então você tem que ter aí esses backups em nuvem para que se a empresa ocorrer algum problema você consiga recuperar esses dados o mais rápido possível diretriz básica número 5 usar as instalações e os equipamentos certos então o projeto e a construção das instalações e equipamentos utilizados devem estar alinhados com o objetivo da empresa de alcançar produtos de qualidade e garantir a segurança de funcionários a gente tem no setor farmacêutico a aquisição de produtos desnecessários a pessoa chega o vendedor ali com um novo produto para você que vai melhorar a sua vida e tal e você brilha o olho querendo aquilo dentro da sua indústria da sua farmácia de manipulação ou dentro do seu processo de produção mas você tem que ver se aquele produto vai se adequar às suas instalações uma indústria ela é pensada projetada na planta para funcionar ali por anos sem você fazer muitas alterações porque são equipamentos muito grandes que tem um certo fluxo de continuidade na produção daqueles medicamentos então não dá para você ficar trocando de equipamento dentro da indústria como você troca de móveis dentro da sua casa você tem ali uma instalação gigantesca um investimento muito alto para ser trocado ou você instalar aquilo num local errado não dá para você brincar com o espaço dentro da indústria então o planejamento a instalação de equipamento certo a observação do fluxo que essa medicação vai ter ali dentro desse equipamento é muito importante por exemplo linha de produção de produtos farmacêuticos líquidos vou falar aqui um produto simples xarope se você tem os xaropes em linha de produção em andares você consegue aproveitar por exemplo a força da gravidade para o escolamento da produção desse xarope você não precisa criar um processo de bombeamento desse xarope você simplesmente começa a produção num andar superior e esse xarope vai sendo produzido escorrendo para os andares de baixo pela força da gravidade você economiza o que? energia dentro da sua indústria você não precisa bombear esse produto ele simplesmente desce para você dentro de um processo de aproveitamento da gravidade que a gente tem aí disponível de forma gratuita só pensar nessas instalações de maneira correta sexta diretriz básica montar uma equipe competente não adianta nada você ter procedimentos bem escritos uma boa linha de produção se você tem trabalhadores que não são comprometidos com aquelas tarefas então você ter uma equipe competente profissionais que estudam para aquilo devidamente treinados para fazer o trabalho correto você consegue colocar as suas boas práticas de fabricação para rodar corretamente então todos os trabalhadores devem ser treinados para fazer o trabalho corretamente e você deve avaliar as competências dos funcionários e capacitar os funcionários por meio de treinamento adequado mais uma vez parece serviço de recursos humanos montar equipe e você treinar equipe só que isso é função direta do farmacêutico o farmacêutico tem que trabalhar em conjunto com recursos humanos para você colocar ali quais as competências dos funcionários que você quer contratar qual que é o requisito mínimo para aquela pessoa entrar na sua equipe para você ter pelo menos a chance de treinar aquela pessoa para ela trabalhar para você então você tem que trabalhar junto com a RH na hora de colocar essas competências no papel porque na hora que você cria uma vaga de emprego para uma pessoa ela tem que estar ciente de que aquela vaga ela consegue ser treinada ou ela é capacitada para entrar naquela vaga para você então às vezes a gente fica esperando isso também do RH porque a gente entra na empresa é novata e fala assim poxa o que eu faço agora mas como farmacêutico e você como farmacêutico formado vai ser responsável por uma equipe você tem que ter em mente também que é responsabilidade sua trabalhar junto com o RH para contratar pessoas que sejam competentes no setor que você vai administrar sétima prática de boas práticas sétima diretriz de boas práticas de fabricação praticar boa higiene a higiene está sendo cobrada de forma tão ostensiva nesses tempos de pandemia é uma prática de boa é uma diretriz de boa prática de fabricação antiga já se você quer um produto que saia da linha de produção com qualidade tenha confiabilidade no mercado da maneira que as pessoas confiam no medicamento você vai na farmácia e não questiona aquele produto que está embalado naquela caixinha então você não questiona a fabricação daquele medicamento o básico é ter boa prática de higiene uma boa prática de higiene é limpar o local de trabalho diariamente usar métodos como 5S ou 6S para ajudar a identificar os perigos eliminar riscos de contaminações principalmente contaminações cruzadas parte da da linha de produção como por exemplo antibióticos antimicrobianos produtos que são fabricados na linha de hormônios por exemplo não podem de maneira nenhuma contaminar outros produtos então você tem que ter etapas separadas usar fluxo negativo de pressão negativa de ar por exemplo fluxo de ar onde o ar não saia daquela sala de manipulação e seja eliminado para um setor ou que seja filtrado antes de ser eliminado são muito importantes nessas práticas de boa higiene não é simplesmente limpar as mãos com álcool você pensar no processo produtivo das salas limpas então boa prática de fabricação é você pensar no fluxo no andamento daquela medicação quando chega a matéria prima do seu fornecedor aquilo não pode contaminar outras matérias primas você segregar para o controle de qualidade analisar aquelas matérias primas e depois isso ser levado para os devidos setores onde não haja risco de contaminações cruzadas e as outras práticas de contaminação limpeza de caixa d'água análise da água da sua farmácia de manipulação ou da sua indústria são análises corriqueiras análises diárias de pH micro-organismos a questão dos seus procedimentos de limpeza pessoal especializado na limpeza tem que saber como limpar porque limpar é interessante aqui também essa parte de montar uma equipe competente é muito importante na hora de você escolher pessoal para os serviços gerais também eles tem que ter um certo nível de instrução você não pode colocar pessoas nos serviços gerais que por exemplo não saibam ler eles tem que saber ser alfabetizados dentro de uma farmácia de manipulação mesmo você tem ali produtos que tem que ter uma certa ordem alfabética uma separação por categorias de medicamentos então você não pode deixar uma pessoa tirar essas medicações da pretilheira limpar essas medicações ou esse estoque e não colocar novamente no local de maneira correta então tudo isso faz parte da boa higiene diretriz número 8 manter instalações e equipamentos instalações regulares expressões de equipamentos são essenciais para determinar se os materiais são mantidos adequadamente ou se precisam de reparo ou substituição as expressões também ajudam a controlar preocupações de segurança e evitar a ocorrência de acidentes e ferimentos dentro da indústria principalmente nós temos máquinas muito grandes que fazem pressões muito grandes e criam situações de risco muito grandes para os colaboradores esses equipamentos tem que estar sempre bem calibrados pessoal técnico só o pessoal que está treinado a montar e desmontar esses equipamentos que podem mexer não pode deixar pessoas que não sejam da área técnica fazer reparo substituição desses equipamentos então tem que estar sempre muito bem alinhado isso com o pessoal de serviços de reparos pessoal que faz reparo a parte de calibração os equipamentos tem que estar sempre muito bem calibrados essas instalações tem que estar sendo feitas e registradas essas calibrações então os equipamentos não adianta você comprar um bom equipamento e deixar ele lá trabalhando sozinho você precisa da manutenção manter esses equipamentos muito bem instalados para saber se eles estão funcionando corretamente uma boa prática é criar um cronograma de de calibração você durante o ano você conseguir verificar todos os equipamentos da sua linha de produção você fazer ali um cronograma não mês tal vai ser tais equipamentos mês de janeiro fevereiro vão ser tais equipamentos março vai ser a vez de analisar tal setor para você conseguir fechar toda a indústria ou toda a manipulação dentro dessas instalações e equipamentos você conseguir fazer aí todo um processo de verificação se necessário reparo substituição ou calibração daquele equipamento diretriz número 9 garantir a qualidade verifique verifique então a qualidade dos materiais antes de usá-los para a produção assegure-se de que os materiais sejam aprovados e atenda às especificações do produto itens rejeitados devem ser armazenados em uma área segura então você deve colocar ali interessante da mesma maneira que a linha de produção de matéria-prima quando a matéria-prima chega e antes dela ser analisada pelo controle de qualidade ela deve ir para uma área chamada quarentena eu acho que essa área de quarentena ela teria que ser para todos os produtos que chegam na indústria você verificar a qualidade do material antes de utilizar então chega do fornecedor vai para a quarentena até que uma pessoa especializada verifique se aquele produto realmente está em boas condições não é só ir chegando desembalando e usando você tem que verificar antes porque se ocorrer algum problema você consegue inclusive acionar a devolução daquele produto então se você tem um produto que é rejeitado armazena ele num local de quarentena ou de reprovação para que as pessoas não confundam é muito comum as pessoas chegarem e verem aquilo no seu local de trabalho mesmo que esteja com etiqueta vermelha não pode utilizar não conforme a pessoa na prática do dia a dia acaba utilizando e ocasionando algum problema na sua linha de produção então garantir a qualidade não só dos seus produtos mas dos produtos que você utiliza para o seu trabalho e por último 10 utilizar listas de verificação e auditoria de boas práticas de fabricação listas de verificação de auditoria das boas práticas de fabricação podem ajudar as empresas a cumprir essas diretrizes de BPF estabelecidas pelas autoridades reguladoras ao realizar orientações visuais do site conduzir avaliações de fabricação você pode identificar processos não conformes e tomar medidas imediatas para corrigir áreas para melhoria então tudo isso nessas listas de verificação estão disponíveis nos sites da agência da agência nacional de vigilância sanitária você pegar o roteiro que os fiscais desculpem garganta como é isso você pegar o roteiro que os fiscais utilizam para fazer a vistoria é muito importante para você realizar auto fiscalizações auto inspeções da sua linha de produção e você conseguir manter esse processo e não ter surpresas durante as fiscalizações a gente fala muito de agência nacional de vigilância sanitária as regras da Anvisa mas muitas vezes você quer uma aprovação de um outro órgão por exemplo da ISO você quer uma aprovação de um órgão certificador para obter aquela patente principalmente para conseguir exportar o seu produto não é só a agência nacional de vigilância sanitária então para todas as fiscalizações você tem que pegar a lista a lista de verificação que o fiscal vai utilizar para ver se a sua linha de produção se adequa às BPFs daquelas listas de verificação então por que as BPFs são importantes os medicamentos de baixa qualidade não são apenas um perigo para a saúde mas são um desperdício de dinheiro para governos e consumidores individuais se você compra algo que não tem qualidade principalmente na questão de saúde pública onde são compradas milhares e milhares de doses de uma vacina por exemplo ou de um produto farmacêutico se aquilo não tem a quantidade exata que está na rotulação ou se tem algum defeito de fabricação é desperdício de dinheiro público ou de dinheiro de consumidor individual você tem que ter qualidade nos processos que você se dispõe a fazer medicamentos de baixa qualidade podem prejudicar a saúde medicamentos de baixa qualidade podem conter substâncias tóxicas que foram adicionadas involuntariamente então durante o processo a gente já viu aqui acontecer aqui em Anápolis peça de parafuso no meio de blister de medicamento eu lembro disso acontecer numa indústria aqui de Anápolis que virou um burburinho muito grande as pessoas não sabem se foi sabotagem ou não da linha de produção mas quanto mais registros você tem quanto mais câmeras você tem no local registrando a atividade dos funcionários você consegue identificar se foi sabotagem se não foi se foi um erro involuntário na produção do medicamento isso se não for bem bem apelhado pode prejudicar a saúde de várias pessoas um medicamento que contenha pouco ou nenhum dos ingredientes reivindicados não tem o efeito terapêutico pretendido então ele não vai dar aquilo que a pessoa procura e isso pode gerar problemas sanitários muito graves as boas práticas de fabricação ajudam a aumentar as oportunidades de exportação farmacêutica a maioria dos países só aceita importação e venda de medicamentos que tenham sido fabricados para as boas práticas de fabricação reconhecidas internacionalmente então os governos eles buscam promover a exportação de produtos farmacêuticos dos seus países e podem fazê-los tornando as BPFs obrigatórias para toda a produção farmacêutica treinando seus inspetores nos requisitos de BPF então não é só o mercado interno que puxa as BPFs para regras mais rígidas o mundo externo consumidor que também importa essas medicações também quer que essas fiscalizações sejam mais rigorosas cada vez mais e a garantia da qualidade a garantia da qualidade é um conceito amplo abrange todos os procedimentos descritos nas boas práticas de manipulação além do projeto de desenvolvimento de um produto farmacêutico essa garantia deve assegurar a especificação documentada de todas as operações de produção e controle assim como as responsabilidades cargos a realização de todos os controles necessários desde a matéria-prima até o produto acabado o processamento de acordo com as BPFs e um controle interno de auto-inspeção essas garantias de qualidade elas podem ser um programa a parte e aí você ter um setor próprio dentro da indústria da sua farmácia de manipulação que vai garantir a qualidade são pessoas que vão fazer os treinamentos que vão em cada setor estudar e otimizar os documentos dos procedimentos operacionais padrão criar instruções de trabalho criar diretrizes então a garantia de qualidade faz tudo isso na minha época de de trabalho com qualidade dentro da farmácia de manipulação eu trabalhava diretamente com o DGQ que era a diretoria geral da qualidade e essa diretoria cobrava muito dos farmacêuticos posições que dessem sempre melhorias constantes nos sistemas de qualidade os sistemas de qualidades atuais eles são cíclicos eles começam eles melhoram a qualidade e depois eles ciclam o processo de novo avaliando constantemente o processo para saber se existem pontos ainda que podem ser melhorados então é muito interessante que você tenha essa garantia da qualidade constante nas suas medicações e as boas práticas de manipulação requerem padrões técnicos mínimos eu já falei para vocês requisitos mínimos e essas boas práticas de manipulação também conhecidas por GMP vocês vão encontrar muito esse termo em artigos Good Manufacturing Practices vocês podem encontrar o termo GMP também constituem a garantia da qualidade asseguram que os medicamentos sejam produzidos e controlados com alto padrão de qualidade é importante ressaltar que todos os processos de produção dos medicamentos devem ser realizados por profissionais treinados registrados e facilmente rastreados garantindo que o produto obtido esteja de acordo com o esperado em relação a quantidade e qualidade e aqui a gente tem uma palavra dentro desse slide aqui que seria rastreados que é algo que está sendo colocado muito em vigor nos últimos anos é uma palavra que vocês vão ter muito contato depois de formados que se chama rastreabilidade a rastreabilidade ela é uma 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 diretriz que está sendo buscada bastante pela indústria de medicamentos e está sendo muito solicitada pelos fiscais ou seja rastrear o que está acontecendo com o seu produto vamos chegar a um ponto que o produto vai ser rastreado até o momento de que ele for administrado para o paciente isso já acontece por exemplo dentro dos hospitais as fiscalizações elas buscam do farmacêutico que ele mostre para o fiscal o que que foi administrado para aquele paciente qual o horário de administração daquele produto e o que que aconteceu com o paciente depois que ele tomou aquela medicação mas para a gente ter a rastreabilidade por exemplo dentro de um hospital a gente precisa ter uma rastreabilidade do fornecedor de medicamentos para o hospital ou seja aquele aquele distribuidor da medicação ele tem que ter uma rastreabilidade daquele lote daquela medicação esse lote ele tem que ser rastreável pela indústria que vendeu essa medicação para o fornecedor de medicamentos dentro da indústria a gente tem que rastrear esse lote dentro das várias operações unitárias que esse lote passou para ser fabricado e esse lote tem que identificar quais foram as matérias-primas utilizadas para a fabricação desse medicamento e cada matéria-prima tem que ser rastreada do seu fabricante de onde que o fabricante retirou isso da natureza para fazer essas matérias-primas então a rastreabilidade ela começa no momento que o produto é retirado lá da natureza para ser feita a fabricação onde foi feita a fabricação desse produto é o primeiro lote a ser rastreado depois esse produto vira uma matéria-prima que vai para a indústria que passa por processos de fabricação e tudo isso tem que ser rastreado porque se lá no paciente deu algum problema você volta fazendo o caminho reverso para saber onde está o problema de fabricação não teve nenhum problema de fabricação dentro da indústria então o problema com a matéria-prima vamos acionar o fornecedor dessa matéria-prima a gente não compra mais desse fornecedor desse país a gente vai mudar de fornecedor e vai fazer o recall de todos os lotes que vieram desse fornecedor isso é rastreabilidade isso é BPF boas práticas de manipulação e isso é padrão técnico mínimo ou seja vai chegar um momento em que isso não é mais algo que a gente vai se impressionar já estamos nesse momento é algo que é padrão mínimo porque nós como consumidores nós queremos esse padrão de qualidade nas medicações que chegam na nossa mão então como farmacêuticos nós temos que trabalhar para ter esses processos sempre muito bem estruturados e aí vem as suas responsabilidades como dentro da farmácia de manipulação é maior que na indústria porque geralmente na farmácia de manipulação a responsabilidade não é tão dividida entre uma equipe de farmacêuticos e fica sim a cargo do farmacêutico responsável pelo laboratório ou pela farmácia de manipulação então você tem que supervisionar o processo de produção dos medicamentos e garantir essas GMPs que são essas Good Manufacturing Practices você tem que garantir as boas práticas de fabricação de todo o processo quando você trabalha dentro da manipulação você tem ali uma mini indústria e você consegue ali ou você precisa ter ciência de tudo que ocorre dentro dessa mini indústria de manipulação aqui a gente elenca alguma das responsabilidades é dever do farmacêutico conhecer primeiro a legislação vigente qual que é a legislação que você vai se apoiar para ter aquelas boas práticas responsabilizar-se por todos os processos envolvidos na aquisição de matérias-primas inclusive a qualificação de fornecedores avaliar as prescrições farmacêuticas dentro da manipulação cada prescrição você faz a sua avaliação individual garantir que somente o pessoal autorizado e com EPIs esteja na área de manipulação e manter os arquivos de todos os documentos correspondentes à preparação determinar a validade para os produtos manipulados dentre outras atividades então até a validade do produto dentro da manipulação é o farmacêutico que decide você tem que criar critérios requisitos para determinar a validade desses produtos bom então sobre boas práticas de manipulação era isso que eu tinha para falar com vocês tudo bem pessoal os que chegaram e agora Thaís, Fernando, Alex Jaqueline, Felipe e Mariana turminha e boa de seis alunos que acordam cedo para ouvir o professor falar de boas práticas de fabricação quero perguntar para vocês agora se tem alguma dúvida algum dilema alguma questão com relação a nossa aula de hoje pessoal como é que está aí tudo bem nós somos pegos meio que vamos, Fernando está tudo de boa nós somos pegos não de surpresa com o decreto porque a gente já estava vendo que a situação não está ficando legal aqui no Brasil com relação à pandemia nós estamos tendo aí um momento de muita como se diz de muito muito problema com relação aos números que estão aumentando a cada dia a gente tem aí mais de duas mil pessoas mortas por dia na pandemia se a gente lembrar de Brumadinho por exemplo que foram quatrocentas pessoas que morreram no deslizamento ali da da represa de Brumadinho e foi um impacto muito grande quatrocentas pessoas morrendo por dia a gente tem esse número aí multiplicado por cinco ou seja como se cinco represas de Brumadinho arrebentassem a cada dia no Brasil levando duas mil vidas então a gente já sabia que esses processos da pandemia seriam mais complicados esse mês e a gente teve que desmarcar nossas aulas práticas por conta do decreto eu estava preparando alguns pontos relacionados a aula prática pontos mesmo pontuação para a gente fechar os pontos que o professor dá para vocês com relação aos estudos então vi que isso não vai ser mais possível ou que vai ficar cada vez mais difícil da gente fazer essas aulas práticas essa parte prática eu vou falar vou a partir de semana que vem começar com vocês aqui no modo online eu vou ver se eu consigo adequar isso para o online vocês estão tendo isso com várias disciplinas e a questão dos pontos a gente vai converter isso em atividades online eu vou preparar algumas atividades vou postar para vocês no aba com relação às atividades online e o que mais que eu queria falar com vocês e façam as atividades que já tem lá no aba próprias do sistema vocês têm algumas atividades já lá no sistema leiam pré-aula pós-aula qualquer dúvida vocês podem tirar comigo também no dia da aula ou se o representante quiser me buscar pelo whatsapp então por hoje seria isso se alguém tem estou à disposição para retirar qualquer dúvida que vocês tiverem tudo bem estão vivos estão me ouvindo ainda minha voz ainda está ruim está bom pessoal vou encerrar aqui a gravação tenham todos um bom dia um bom descanso se cuidem precisando estamos aí até mais valeu pela aula não não não